Você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? Se eu disser para vocês que ela está relacionada a um elemento químico chamado enxofre. Exatamente. Esse elemento químico presente nos organismos humanos, nas plantas e até em alguns medicamentos, também está presente nas lavas do vulcão. Quando o vulcão tem interrupção, ele libera umas cinzas e uma fumaça que em contato com os pulmões, com os bronquios, bronquíolos, alvéolos dos organismos vivos pode causar uma doença chamada de pneumo-ultramicroscópico sílico-vulcano-coniótico que é a maior palavra da língua portuguesa. E é sobre o elemento químico enxofre que a gente vai conversar na aula de hoje. Também chamado de sulfo, o elemento químico enxofre, assim como o carbono, o oxigênio e o fósforo é um alótropo, pois ele consegue originar outras substâncias simples sem se combinar com elementos diferentes, fazendo um fenômeno chamado alotropia. O símbolo dele é a letra S, que do latim é sulfo. Ele tem número atômico 16, que é o número de prótons, que são as partículas positivas no seu núcleo. Tem massa 32, que é o somatório de prótons com nêutrons. O nêutron é a carga zero. Nas linhas verticais da tabela periódica, ele faz parte da família 6A, ou grupo 16. No caso, ele é um não metal. E a família dele serve um nome, tá? É o calcogênio. Ou seja, ele é da família dos calcogênios. Nas linhas horizontais da tabela periódica, o elemento químico enxofre está no terceiro período da tabela periódica, né? E o que isso significa? Que quando você vai fazer a distribuição eletrônica, a camada mais externa dele é a camada M, ou nível 3. O enxofre é um elemento químico relativamente abundante na crosta terrestre. O enxofre ocupa na escala de abundância o décimo sexto lugar, é de cor amarela e queima ao ar produzindo óxidos. O enxofre é encontrado nas rochas alimentares, nas rochas formadas através das explosões vulcânicas, no carvão, nos combustíveis fósseis, junto ao gás natural e também na forma de gás sulfídrico. O enxofre é um elemento necessário para os seres vivos, pois ele é um importante constituinte de alguns aminoácidos, como cisteína, cistina e a metionina, sendo um componente essencial de algumas moléculas de proteína. Cerca de 90% dele é produzido no mundo e convertido industrialmente em ácido sulfúrico. A reação do SO3 com a água produziria imediatamente ácido sulfúrico, mas como se trata de uma reação violenta em nível industrial, o SO3, que é o trióxido de enxofre, é inicialmente dissolvido em ácido sulfúrico, produzindo o ácido pirossulfúrico, também chamado de ácido dissulfúrico, que é o H2S2O7. Ele também pode ser conhecido como ácido sulfúrico fumegante. Em seguida, pela reação com a água, o ácido pirossulfúrico vai então se transformar em ácido sulfúrico. Como vocês estão vendo, é mais ou menos o seguinte, pegam-se 2 mols de dióxido de enxofre, reagindo com o mol de gás oxigênio, catalisado pelo VO5, produzindo 2 mols de trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre vai reagir com o ácido sulfúrico, produzindo então o H2S2O7. Esse H2S2O7, que vocês já viram que ele se chama ácido dissulfúrico ou ácido pirossulfúrico, vai reagir com a água, produzindo então o ácido sulfúrico. Cerca de 60% do ácido sulfúrico produzido na indústria é utilizado na produção de fertilizantes, devido às plantas, através de suas raízes, juntamente com a água, absorverem os sulfatos. Os outros 40% são utilizados na produção de outros reagentes, entre eles os sulfitos, os hidrogenossulfitos, que são usados como conservante e alvejante. Cerca de 10% da produção de enxofre, que não é utilizada na produção de ácido sulfúrico, é empregada na obtenção do enxofre elementar, que é usado na vulcanização da borracha, através da formação de ligações cruzadas com compostos orgânicos que contenham ligações duplas de carbono, como as existentes na borracha. Outro uso do enxofre na sua forma elementar é na produção de fungicidas, inseticidas e pólvoras. O ácido sulfúrico, apesar de ser importante na adubação do solo, torna-se danoso ao meio ambiente quando formado na atmosfera espontaneamente. Isso ocorre através da produção dos gases dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, proveniente da queima da madeira e do carvão, ocorrida nas padarias, fábricas, queimadas, etc. Na reação que vocês estão vendo, a madeira vai reagir com o gás oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre reage com o oxigênio, produzindo o trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre reage com a água e produz o ácido sulfúrico. Essa emissão poderia ser evitada com o uso de um filtro de hidróxido de sódio nas chaminés das padarias e indústrias, ocorrendo retenção do trióxido de enxofre em forma do precipitado sulfato de sódio, como mostra na reação abaixo. 4 mols do hidróxido de sódio reagiriam com 2 mols do trióxido de enxofre, formando 2 mols do sulfato de sódio mais 2 mols de água. Ao serem liberados na atmosfera, esses gases combinam-se com o vapor d'água, dando origem à formação de ácido sulfúrico, que permanece no ar e volta ao solo, aos lagos e aos rios através das chuvas. Esse gás, o H2SO4, é o principal componente da chamada chuva ácida. Esta, por sua vez, prejudica o meu ambiente, acidificando o solo e dificultando a retirada dos nutrientes pela raiz das plantas. Diminui assim o seu crescimento e provoca danos às suas folhas, comprometendo assim a realização da fotossíntese e prejudicando a produção agrícola. Ela provoca ainda a destruição dos monumentos. Ao baixar o pH da água, tornando-a mais ácida e insalubre, provoca a corrosão dos canos, facilitando a solubilização de alguns metais, como o cobre, que provoca danos neurológicos e alumínio. Este ligado à incidência crescente do mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa dos neurônios, causando demência. Vale ressaltar que os pacientes acometidos por Alzheimer sofrem de anosognosia, que é a não percepção de que eles não percebem. Eles não percebem que estão esquecendo. Eles não percebem que estão sofrendo com essa doença degenerativa dos neurônios, fazendo com que eles sejam cada vez mais dependentes dos seus familiares. O retorno do enxofre lançado à atmosfera faz parte de um ciclo chamado ciclo do enxofre. No solo, o enxofre permanece armazenado na forma elementar ou compondo os minerais em forma de sulfatos, sulfetos e tantos outros. Com a erosão provocada pelas chuvas, os sulfatos se solubilizam, sendo assim facilmente absorvidos pelas raízes dos vegetais. Estes produzem alimentos que vão nutrir os animais, que devolvem o enxofre ingerido através de flatulência, que são os puns, ou quando morrem, através da decomposição. Na atmosfera, o enxofre encontra-se combinado com o oxigênio e outros elementos, formando os gases como o dióxido de enxofre, o anidrido sulfídrico, o ácido sulfúrico, o gás sulfídrico, e retornam ao solo através das chuvas. As bactérias também exercem uma atividade importante nesse ciclo, visto que algumas podem transformar os sulfatos existentes no solo em gás sulfídrico, sendo esse, liberado para a atmosfera o oxidado a enxofre elementar, que pode ser expelido através das erupções vulcânicas, juntamente com alguns gases sulfurosos. Assim, se completa o ciclo do enxofre. Para você que ficou até o final da aula, muito obrigado. Por favor, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. E até mais!